Quem me conhece sabe que eu costumo falar que eu caí no direito, acho que por acaso, porque eu amo mesmo literatura. Assim como eu fui lá para o José do Caixão, mas eu amo literatura, amo poesia. E eu quero aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, falar um poema de Mário Quintana que fala justamente sobre o tempo. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram os cinquenta anos. Agora, agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria em frente e iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria, vocês, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor que está a muita minha frente e diria, eu te amo. Dessa forma, eu digo, não deixe de fazer algo que goste devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama por puro medo de ser feliz. A única falta que será, será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Um beijo carinhoso.